A gente vai falar agora de Copa do Mundo. Pequeno e com poucos habitantes, o Uruguai é uma espécie de irmão menor entre os sul-americanos. Mas enquanto brasileiros e argentinos já voltaram para casa, amanhã contra a Holanda, a seleção uruguaia vai tentar lembrar a todos porque foi gigante no mundo do futebol. La Celeste é uma parrige uruguaia em Buenos Aires. Parece provocação e é mesmo. O porta-copos tem a imagem de Carlos Gardel com a bandeira do Uruguai. Aqui o rei do tango não é francês, como asseguram os argentinos. Nasceu na pequena e Uruguai a Taquarembó. Todos os exitos uruguaios são riobladenses. Isso é muito argentino. Para os argentinos, as vitórias uruguaias são vitórias deles também, compartilhadas, diz o dono da parrige. Já quando eles argentinos vencem, são vitórias apenas argentinas. Os argentinos também provocam. O diário esportivo Olé publicou hoje que o goleiro Muslera nasceu em Buenos Aires e que pode ser o único argentino campeão na África. O perfil oficial do goleiro diz que ele é de Montevideo. No mundo do futebol, os uruguaios podem ser comparados com aquela pequena aldeia gaulesa onde morava Asterix, personagem dos quadrinhos que tomava uma poção mágica e ganhava superpoderes para derrotar os inimigos. Com 3 milhões e meio de habitantes, é o segundo país menos populoso da Copa, atrás apenas da Eslovênia. Não está encravado no coração do Império Romano como a história de Asterix, mas entre o Brasil e a Argentina, potências que consideram ter o melhor futebol do mundo. Quando falamos em títulos, o Uruguai se transforma num gigante. Tem duas Copas do Mundo, duas Olimpíadas e venceu 14 vezes a Copa América, exatamente a mesma galeria de títulos da Argentina. Os uruguaios têm agora uma oportunidade incrível de desempatar essa disputa. Há 60 anos, os uruguaios sonham em repetir aquele maracanaço contra o Brasil, mas o passado reluta em voltar. As derrotas são sempre culpa do azar, de forças estranhas ou dos dirigentes. Nisso, o Uruguai é uma espécie de Botafogo das seleções. A Holanda, que fica perto do lugar onde supostamente viveu Asterix. Corre o risco de conhecer os efeitos da poção mágica. Os gauleses dizem Allé Le Bleu. Os uruguaios dizem Allé Celerte. Assim, ambos se acostumaram a invocar o céu à espera da glória do passado. Amém. Amém. Tchau, tchau.